E neste conteúdo vamos conhecer a rodoviária da cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Turista 7. Eu sou Arley e neste conteúdo, meus irmãos, assim como estou mostrando uma série de vídeos sobre a cidade de Bento Gonçalves, estarei apresentando para vocês a rodoviária da cidade. Bora conferir! Bento Gonçalves Então, meus irmãos, através deste vídeo vocês puderam ver como é a rodoviária da cidade de Bento Gonçalves. Um forte abraço, até o próximo vídeo e que Deus os abençoe. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.